O que é isso? Eu vi o menor cantar semelhante, eu pensei que ela é eu Ouvi uma história que falava de Deus E nessa história tinha um professor E abriu sua mente, deu o ensinamento e se dozilou Nessa vida louca tem que ter disciplina Um moleque doido criado catarrina, cidade de Deus Cidade de Deus pode entrar e sair Não tem preconceito, sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Eu vi o menor, tanta semelhança eu pensei que era eu Ouvi uma história que falava de Deus E nessa história tinha um professor Que abriu sua mente, deu o ensinamento e te doutrinou Pra que? Pra essa vida louca tem que ter disciplina Um moleque doido criado catarrina Na cidade de Deus Na cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Eu tenho orgulho em viver nela